e hoje nós temos orquídeas lindas e maravilhosas para vocês com mais novidades, mais um dia com novidades as plantas podem ser compradas individualmente ou em kits, como vocês acharem melhor lembrando que conforme vocês forem comprando, vocês vão ganhando vários brindes de acordo com o valor da compra, eu vou falar mais sobre isso lá no final do vídeo não pula o vídeo e não termina antes de chegar até lá no final, hein gente? bom, gente, as promoções de hoje estão saindo lá no nosso site comprarorquídeas.com.br e lá no final do vídeo também eu vou responder uma pergunta que é muito feita e muitos de vocês perguntam sobre isso, é uma pergunta um tanto quanto curiosa eu aproveito que lá no final do vídeo eu respondo, então assiste até o final bom gente, as plantas estão aqui, na verdade hoje nós temos aqui 4 catileias adultas plantas novas, novidades, lindas demais, que eu espero que vocês gostem não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho que é dessa forma que o YouTube entende que esse vídeo foi legal pra você e sempre que a gente lançar algum vídeo novo ele vai indicar pra vocês assistirem certinho? bom, então vamos lá, direto ao assunto que hoje as plantas estão muito lindas bom pessoal, de cara já vamos com uma pintalgada linda que é a Ive Marie Barnett cruzada com Pene Curalda, tá? esses dias atrás nós tivemos uma outra planta, só que cruzamento invertido Pene Curalda com Ive Marie Barnett essa daqui é a Ive Marie Barnett com Pene Curalda só pra desfazer qualquer mal entendido que possa ocorrer olha só gente, que coisa linda esse exemplar que eu trouxe pra vocês, olha a quantidade de brotação esse produtor tem um cultivo muito bom, tá? e eu faço questão de mostrar isso pra vocês que a gente tá priorizando muito mais a qualidade do que a quantidade então nós diminuímos muitos itens que tínhamos no catálogo pra priorizar itens como esse olha isso, tem uma brotação aqui, tá vendo? mais uma brotação aqui, um broto maior mais uma brotação aqui, então é uma planta que vai te fazer muito feliz as plantas vieram todas assim, com bastante brotação, tudo planta adulta vocês viram a foto da floração aí na tela tá? então tá aí ó, Ive Marie Barnett cruzada com Pene Curalda por R$ 79,90, a planta novidade no catálogo o link pra comprar já tá aí na descrição do vídeo é só você clicar e garantir a sua, tá? lembrando mais uma vez que lá no final nós vamos ter um kit com as plantas do dia pessoal, próxima planta, mais uma pintalgada linda demais que é a Pene Curalda cruzada com Cattleya Gutata ela tem muitas características da gutata inclusive o seu bubo alongado, o bubo fino e comprido, bifolhada plantas adultas já com brotação pra vir a próxima floração tá? então Pene Curalda cruzada com gutata a foto da floração tá aí na tela, linda demais é uma planta que é novidade, mas nem tão novidade assim a gente já trouxe ela alguns meses atrás uma única caixinha voou, a gente nem viu quando acabou e o pessoal pediu mais, então a gente com calma fomos lá no produtor e escolhemos uma caixa maravilhosa pra vocês, tá? então Pene Curalda cruzada com gutata saindo por R$ 79,90 e o link tá aí na descrição do vídeo pra vocês pessoal, a próxima planta também mais uma pintalgada linda demais olha isso, como veio essa planta Pene Curalda cruzada com gutata rosa claro tá? um outro cruzamento diferente planta linda demais, vieram bem encorpadas saindo por R$ 89,90 link aí na descrição, novidade a floração dela é essa que vocês estão vendo aí na tela, tá? ela assim como muitas das pintalgadas ela apresenta um bulbo mais escuro, tá? então é normal, não se preocupe achando que a planta está doente caso ela tiver esse bulbo avermelhado esse bulbo é reflexo da pigmentação que ela tem quando em sua época de floração tá? então tá aí, ó Pene Curalda cruzada com gutata rosa claro ainda tem mais brotos vindo aí, olha só tem mais um broto pequenininho aqui, ó tá vendo, ó? mais um broto vindo aqui então é uma planta com várias frentes aí vieram todas assim então quem tiver interesse já clica aí garante a sua novidade nunca veio antes aqui na loja link aí na descrição do vídeo pessoal, fechando aí nós temos a BLC Bryce Canyon veio mais uma caixinha só com 8 unidades é uma planta já adultinha, tá? tá iniciando a época de floração agora iniciando a sua primeira floração já tem a brotação pra vila floração aí com o cultivo adequado floração linda demais vocês estão vendo aí na tela bem colorida essa daqui tá com um descontão do que ela custa normalmente por R$ 49,90, tá? então quem tiver interesse o link tá aí na descrição do vídeo só tem 8 unidades dela, tá? e agora no finalzinho do vídeo a gente vai falar pra você que quer comprar o kitão com as 4 plantas que a gente lançou pra vocês hoje bom pessoal, você quer comprar o kit com essas 4 plantas que eu falei hoje ele sai por R$ 279,90 e você já começa a ter os brindes garantidos pra sua próxima compra, tá? com o valor desse você já tem garantido pra sua próxima compra 3 orquídeas de brinde e se você porventura incluir mais itens no carrinho você consegue ter ainda mais brindes, tá? rapidamente falando do nosso sistema de brindes, tá gente? funciona assim até R$ 200,00 você tem um brinde a cada R$ 90,00 se o seu pedido der de R$ 201,00 a R$ 350,00 um brinde a cada R$ 80,00 R$ 351,00 a R$ 500,00 um brinde a cada R$ 70,00 e acima de R$ 500,00 você tem um brinde a cada R$ 60,00, tá? lembrando que esses brindes são enviados no próximo pedido tá ok? e além disso tudo nós temos frete promocional pra Sul, Sudeste e Centro-Oeste e frete grátis também pra o Sudeste acima de R$ 250,00 você tem frete grátis pra São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo acima de R$ 400,00 você tem frete grátis pra Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná e acima de R$ 450,00 pra Mato Grosso Mato Grosso do Sul Goiás e Distrito Federal então aproveitem todos esses benefícios que a loja traz pra vocês, tá? bom gente vou responder pra vocês agora a pergunta que eu recebi esses dias que eu achei muito curiosa prometi lá no começo do vídeo a pessoa me perguntou se eu gravo todo dia com a mesma roupa ou se eu tenho um monte de roupa igual na verdade não, tá gente? às vezes um dia que tá um pouco mais calmo como é o caso do dia de hoje eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira se eu não me engano acho que é dia 11 deve ser dia 11 quarta-feira então eu já gravei 3, 4, 5 vídeos e a gente vai soltando nos dias seguidos, tá? então a gente fica alguns dias sem gravar depois eu volto a gravar então tá aí respondido o mistério pra vocês certinho? então é isso aí pessoal eu queria agradecer demais o carinho de todos vocês forte abraço qualquer dúvida é só mandar mensagem pra gente e até mais então é só mandar mensagem pra gente